Música A aposta vai acompanhar a viatura e o motoqueiro da força prática do primeiro batalhão até a cidade de Timon, cidade nova, onde os indivíduos tomaram uma motocicleta de assalto e a gente vai chegar no local Música 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 Vocês atiraram num rapaz pra matar, foi isso? Eu machudei não Você já foi preso? Sim, já esteve preso uma vez já Qual foi tua bronca lá? A minha bronca? Vocês estavam com a moto? Vocês fizeram alguma parada, algum assalto? Não, não, não Vocês iam vender a moto? E a arma de fogo? De quem é a arma? A arma é minha Você pagou quatro na arma? A minha eu paguei mil Mil reais? Foi Você comprou onde? Eu comprei na mão de um chegado mesmo Tem essa arma de fogo que foi apreendida agora no poder do javali e essa moto que pertence ao filho de um policial militar A moto está com dez dias que foi comprada? Não, a moto está com quinze dias e sábado o rapaz foi visitar a namorada Esses três elementos abordaram com arma de fogo, tomaram a moto e efetuaram três disparos contra a pessoa do cabo do exército São três elementos envolvidos Todos eles tem passagem, todos eles tem passagem A comandante do batalhão determinou a coronel determinou que a gente viesse aqui E com o apoio do reservado aqui do décimo primeiro a gente conseguiu fazer a prisão desses dois elementos e vamos agora na captura do terceiro Seu filho aí nasceu de novo? O rapaz está muito traumatizado com o que aconteceu e a gente espera que realmente eles vão para onde eles merecem Teve quase um latrocínio, roubo seguido de morte Roubo seguido de morte Seu filho nasceu de novo? Nasceu de novo Agora a chegar aqui na central de flagrante de Timon, esses aí é que foram reconhecidos pelas vítimas do assalto Positivo, a vítima está aqui, foi reconhecida, a gente só quer agradecer aqui a colaboração aqui da polícia militar aqui do Maranhão Da pessoa do capitão Igor e do pessoal do reservado E a gente registrando mais um flagrante do repórter 10